Parsem nem mal, nem do ajeira Nem sol brilha, nem no serena Está com guardeira, conforme o surado e o portão Minha de Deus, pera lá de seus filha, para mim o dono esperança Mara, ora, clua, tá soma na sua, para lumear, minha caminha Minha de Deus, pera lá de seus filha, para mim o dono esperança Mara, ora, clua, tá soma na sua, para lumear, minha caminha Brilha, minha caminha, minha doce, paixão, minha cruz, oração Simão, luz de ação, tá iluminou, tua desculpa, oridão Aplausos Eu tinha conhecimento que isso lhe foi a última vez Que é esse jovem criola, praça Pauline Vieira Depois de uns tempos, esse criola, bonita, querida, morreu Hoje, tem somente recordação E esse lembrança de Pauline Vieira, na Rotardão Agostinho Santos, na filmagem e edição Conte morna de volta a merecer Se beleza está a trazer inspiração Esse povo é dessa que mais cura no horizonte E feitado por um bom pôr do sol Ou o arquismo que vem destacar Se não dotei Morna e morna dedicou Conte morna de volta a merecer Se beleza está a trazer inspiração Esse povo é dessa que mais cura no belo horizonte E feitado por um bom pôr do sol Ou o arquismo que vem destacar A Nidjan queria ser poeta Pão fazer o mar de poesia Pão comparar Esse povo é dessa que mais cura no belo Nen sol brilhante Nen sol brilhante Nen sol brilhante Pão comparar Pão comparar Pão comparar Pão comparar O meu avanço O meu avanço O meu avanço Pão comparar Pão comparar Pão comparar O meu avanço O meu avanço Pão comparar O meu avanço Pão comparar Pão comparar Pão comparar Pão comparar Pão comparar